Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e sobre recursos do auxílio emergencial é que a justiça agora entrou como ação para as análises. Auxílio emergencial 2021 com ajuda da justiça, é isso? Acompanhe todo esse vídeo para você entender todo esse processo, como vai funcionar. A justiça cobra melhorias na análise de recursos para ter direito ao auxílio emergencial. A pedido da Defensoria Pública da União, a eliminar determina que o governo federal aperfeiçoe o sistema de contestações, contestações do auxílio emergencial nos próximos 30 dias. Lembro que em 2020, 40 milhões de pessoas tiveram o pedido negado pelo governo federal e nisso, pensando nisso, a justiça foi cobrada e agora está cobrando o governo por essas análises, por essas contestações. Eu lembro que ontem o presidente Jair Bolsonaro editou, ontem dia 26 de março de sexta-feira, o decreto que regulamenta a nova rodada de pagamento do auxílio emergencial 2021. O texto confirma que o auxílio terá de fato quatro parcelas em média de R$ 250,00 com aquelas cotas para as mães-chefes de R$ 375,00 e para quem mora só de R$ 150,00. O presidente sancionou ontem, aprovou ontem, está assinado e agora será pago apenas aqueles brasileiros que já estavam recebendo essa ajuda no final do ano passado, no finalzinho de 2020. Bem, sobre essa eliminar, a eliminar da justiça federal, que foi expedida pelo estado do Rio Grande do Sul, também determinou ontem, sexta-feira, no entanto, que o governo aperfeiçoe o sistema de contestações do auxílio, o que pode levar mais brasileiros a pedir o pagamento. Entenda como vai ser. O decreto que regulamenta o novo auxílio emergencial foi publicado em uma edição do Diário Oficial da União. Qual for o objetivo disso? Justamente para poder detalhar essas regras de elegibilidade, manutenção e pagamento do auxílio emergencial desse ano. O benefício será pago a cerca de 42,5 milhões de famílias a partir da primeira semana de abril. Vai começar no dia 4, domingo, ou no dia 5, na segunda-feira, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro. 42,5 milhões de famílias é da primeira semana do mês de abril. fazer só uma pequena correção que o número de famílias será maior, né? Serão 45,6 milhões de brasileiros que irão receber esse auxílio por meio do calendário que deve ser divulgado já nos próximos dias pelo próprio Ministério da Cidadania. Isso deve ser anunciado já na próxima semana e também pela Caixa Econômica Federal, segundo o ministro da Economia, ou melhor, segundo o ministro da Cidadania, o João Roma Neto. Bem, de acordo com o governo, não precisa ser solicitado, pois será liberado automaticamente para quem se encaixa nas regras do programa. O pagamento será realizado de maneira automática, ou seja, independentemente de requerimento, desde que atendidos os requisitos de elegibilidade em dezembro de 2020. Se em dezembro você recebeu, então você tem direito, né? O que foi dito através dessa regra? Bem, lembro que no ano passado muitos brasileiros solicitaram a ajuda do governo e tiveram pedido negado. Por isso, a pedido da Defensoria Pública da União, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou ontem, sexta-feira, que o governo aperfeiçoe o sistema de contestações do benefício. A decisão abre espaço para que esses brasileiros contestem a análise de dados do governo e, dessa forma, tentem novamente, tentem novamente entrar nessa lista de elegíveis do auxílio emergencial. Bem, se vai ser possível ou não, estamos acompanhando. Sobre o envio de documentos, a contestação vale para os pagamentos retroativos ao ano passado e também para a nova rodada do auxílio. estima-se que 40 milhões de pessoas tiveram o pedido negado no ano passado e que 15 milhões de pessoas não vão conseguir ter acesso a essa nova rodada de pagamentos. Explicou o defensor regional de direitos humanos do Rio Grande do Sul, Daniel Gogoi. Daniel Gogoi, que é responsável pela ação cível pública que deflagrou essa liminar a favor dos brasileiros. O governo permitiu que esses cidadãos, cidadãos que tiveram auxílio negado, contestassem a avaliação cadastral por meio do site da data breve no ano passado. Gogoi contou, no entanto, que não era possível anexar documentos que comprovassem as inconsistências cadastrais que levaram, lamentavelmente, a negativa do auxílio emergencial no sistema. Segundo ele, nem a Defensoria Pública da União, que fez uma parceria com o Ministério da Cidadania no ano passado, para agilizar esse processo de contestações, conseguiu anexar os documentos em alguns casos. E aí foi dito que, abre aspas, as hipóteses de defesa eram restritas. Para muitos, a única alternativa de solicitar o auxílio era entrar na justiça, só que este é um processo demorado e caro, às vezes mais caro que o próprio auxílio. Por isso, a ideia da ação é criar uma alternativa a mais de defesa, explica o defensor. Por conta desses questionamentos da Defensoria Pública da União, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul pediu que o governo ofereça a possibilidade desses brasileiros contestarem novamente a negativa do auxílio e agora com a possibilidade da inclusão digital de documentos. Olha só, o pedido está sendo esse, que o governo ofereça a possibilidade para que esses cidadãos, esses brasileiros, contestem novamente a negativa do auxílio agora com a possibilidade das provas, ou seja, da inclusão digital dos documentos. A possibilidade deve estar disponível dentro de 30 dias, segundo a decisão liminar em ação civil pública da Defensoria Pública da União, apresentada ontem, sexta-feira, dia 26 de março, pela juíza federal Daniela Cristina de Oliveira Pertile Vitória. O negócio é ficar na expectativa. A justiça, nesse momento, já está sinalizando positivamente, óbvio, a favor da população, a favor dos brasileiros. Eu pergunto uma coisa aqui a você. Você chegou a fazer uma contestação ou conhece alguém que fez a contestação em 2020? Ele recebeu? Teve a contestação aprovada ou não? O resultado foi negativo, mas mesmo assim ele preenche todas as regras, todas as exigências do governo federal e mesmo assim não conseguiu ser aprovado? Foi injusta a decisão da Dataprev? Se você conhece algum caso desse, comenta aqui embaixo, é importante, tá? Porque muita gente tinha como provar, tinha todos os documentos, mas não tinha como enviar, porque o próprio site da Dataprev não permitia esse tipo de prova, então ficava na inconsistência. Como você ia provar algo se você não tinha como mandar, como enviar? E o próprio defensor aí da justiça falou que como é que você vai provar se não tem como enviar a documentação? Por isso, esse pedido que está sendo feito, que dentro de 30 dias, isso possa acontecer. Agora eu fico pensando, se realmente de fato for aprovado, alguns técnicos vêm perguntando, alguns especialistas, quer dizer que esse ano vai ter contestação? Por exemplo, quem receber a primeira parcela agora em abril, obviamente não garante se vai ter direito a segunda, terceira e a quarta. Por quê? Porque vai haver um pente fino mensal. Suponhamos que você receba agora em abril a primeira parcela do auxílio. E aí, na sequência, a Dataprev, através do seu sistema, descubra que há algum tipo de irregularidade na sua situação e aí vai lhe cortar, vai bloquear, né? Você vai ser excluído da segunda parcela e lógico, terceira e quarta. Nesse caso, você teria como provar com os documentos. É isso que a justiça está tentando ganhar essa causa. Ou seja, caso aconteça, você seja cortado na segunda parcela do auxílio por algum tipo de irregularidade, você sabe que é um corte injusto e você tem direito sim, então você vai poder fazer a contestação e essa contestação que você vai fazer vai ser necessário provar através de documentos. Vai ser digitalizado e aí você vai enviar a sua defesa. Isso é o que está em debate. Antes, se você fosse cortado, não tinha como provar, porque era só a sua palavra contra o da análise da Dataprev. Agora, segundo esse defensor, quer que você, além de provar, você vai ter uma documentação para confirmar de fato que você preenche sim os requisitos e aí está com a sua documentação atualizada em tudo. Tipo, não tem carteira assinada, é de maior, enfim. São vários documentos exigidos, vários, que caso aconteça isso, você seja cortado na segunda rodada, porque vai ter um pente fino todo mês, recebeu a primeira, não garante que vai ter a segunda. Só garante a segunda depois que passar por esse processo de pente fino. É assim que vai funcionar. Caso seja cortado, aí você vai ter direito sim a entrar com essa contestação e aí você pode até enviar a documentação para provar que você merece. Resumo de ópera, tá? Não esquece de dar um joinha, dá um like aqui embaixo, dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações e aqui embaixo é para você se inscrever. Porque o nome escreveu, esse destacado é vermelho, eu clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho e nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Auxílio Emergencial 2021. A justiça cobra melhorias na análise para você entrar, caso seja cortado, com o recurso. E aí tem uma análise mais justa. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.